Sra. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, Sra. Deputada Teresa Moraes, retenho que não disse uma palavra acerca da iniciativa do referendo. É importante para princípio de debate por parte do Partido Social Democrata. Percebo porque o faz. Há poucos anos atrás, a sua bancada, com honrosas exceções, acompanhada pela bancada do CDS, inviabilizaram a primeira iniciativa popular referendária acerca da interrupção voluntária da gravidez. E na altura justificava-se, tanto mais que, embora legitimamente a Assembleia tivesse a possibilidade de alterar essa lei, tinha havido um referendo anterior e, portanto, politicamente, materialmente, seria necessário uma repetição do referendo. Pois a sua bancada votou, com honrosas exceções, repito, contra essa iniciativa referendária. Não é, pois, sem espanto que hoje vemos, nos primeiros promotores dessa iniciativa, pessoas que eram ao tempo deputadas do PSD e que aqui votaram contra essa iniciativa referendária e que foram absolutamente insensíveis àquela ideia constantemente levantada de que se estava a voltar as costas ao povo. Mas eu retenho este ponto político fundamental acerca do referendo. A bancada do PSD não a tomou como um ponto importante, nem como um ponto de partida deste debate. Sra. Deputada Teresa de Moraes, sobre o conteúdo da sua intervenção, eu gostava de referir um ponto. Há uma coisa em que o PSD é absolutamente coerente. É em manter uma singularidade, uma circunstância em que as uniões entre pessoas do mesmo sexo não podem aceder ao casamento. E, portanto, há aqui um instituto novo que é aqui trazido com proposta do PSD, mas é, obviamente, para manter uma diferença social, para manter uma diferença histórica e cultural, para criar a discriminação, aquilo que nós entendemos que é a discriminação. E é nem mais nem menos do que uma união, de facto, majorada. O que, aliás, traz outras complicações, porque o PSD, ainda aqui, na última legislatura, votou contra o alargamento de direitos das uniões, de facto, em geral, fossem entre pessoas do mesmo sexo ou não fossem entre pessoas do mesmo sexo. Enfim, as habituais atrapalhadas do PSD, que lida sempre muito mal com a evolução dos direitos, com a evolução da sociedade portuguesa, com a evolução da cultura social. Mas há um aspecto, se relevo aqui, a coerência do PSD, que é manter essa discriminação, afinal, também de uma instituição do casamento civil que não é tão secular como isso, como se sabe. E, portanto, essa posição radica numa ideia conservadora, numa moral vinculada. É daí que vem essa posição e que bem está acenando que sim, a doutora Manuela Ferreira Leite, radica numa ideia conservadora da sociedade e querem manter essa diferença. No que nós não podemos dar qualquer papel de veracidade, de intencionalidade crítica à intervenção da Sra. Deputada, é quando nos diz que a simbologia não vale nada. Para além dos direitos que não são iguais, a simbologia não vale nada. Porque dizer-se que as pessoas darão a si própria simbologia que entenderem é, evidentemente, uma expressão maximalista do individualismo, mas esquece o outro lado contrário. É que uns podem ser casados e os outros não. É que uns serão sempre aqueles que são os cidadãos incompletos e os outros serão os cidadãos completos. E a Sra. Deputada não tem o direito, do ponto de vista intelectual e político, de entender que essa simbologia não é humilhante, que essa simbologia não é discriminatória, que essa simbologia não é clivante na sociedade. É isso a assunção de uma posição política intolerante, escudada numa ideia individualista e exacerbada. Cada um dá a si próprio a simbologia que pretende. Sra. Deputada Teresa Moraes, neste debate queremos seguir em frente. Queremos dar um passo novo na sociedade portuguesa. O facto do PSD não ter posto esta matéria no seu programa eleitoral, não ter nunca apresentado esta proposta em qualquer legislatura, em qualquer momento. E o hábito que torna-se ultimamente constante em cada um dos debates sobre direitos civis, de o PSD aparecer sempre, já fora do tempo regulamentar, a apresentar propostas, mostra a ausência de conteúdo, a ausência de estrutura intelectual, moral e política para o fazer, mostra apenas um sentido da oportunidade e um sentido muito medíocre do aproveitamento das oportunidades.